Música Nos dias 21 de março e 2 de abril, que são oficializados respectivamente o dia internacional da síndrome de Down e o dia mundial da conscientização do autismo. Muita gente se confunde e acha que a síndrome de Down ou o autismo são doenças, mas na verdade ambas são condições genéticas. O espectro do autismo, por exemplo, é um transtorno do neurodesenvolvimento cuja causa pode estar relacionada principalmente a fatores genéticos. Já a síndrome de Down ocorre quando a presença de três cromossomos 21 nas células do indivíduo, resultado de uma combinação irregular dos cromossomos dos pais no momento da fecundação, ainda sem explicação científica. Pautas sobre diversidade e inclusão vêm ganhando bastante destaque nos principais meios de comunicação, abrindo espaço para discursões fundamentais e novas perspectivas, promover a pluralidade. No Alerte Debate de hoje, eu converso com Alex Neves, idealizador e professor do Dancing Down, o deputado estadual e vice-presidente da Alerte Deputado Brasão, Luciano Aragão, fundador do Grupo de Paz Mundo Azul, Sheila Batista, empresária, mãe de Camila de 22 anos que tem síndrome de Down. Olá, primeiramente eu gostaria de agradecer imensamente a presença de cada um de vocês pela disponibilidade e por toda essa troca de informações acerca de um tema tão fundamental, mas podemos dizer que às vezes ainda pouco debatido. Então, sintam-se abraçados aqui no Alerte Debate, aqui na TV Alerte. Doutor Luciano, gostaria de começar com o senhor, já que o senhor é membro fundador da Fundação Mundo Azul. Podemos dizer que dia 2 foi comemorado o dia mundial da conscientização acerca do autismo. A gente pode falar que é uma luta por mais informação, seja por parte da sociedade, seja por parte dos familiares, seja por parte do poder público e menos preconceito? Olá, Marieta. Olá, Sheila. Olá, Alex. Deputado Brasão, meu amigo, grande irmão e defensor perrengue dos autistas, das famílias dos autistas também, aí na Casa Legislativa. Marieta, nós começamos em 2010, o nosso lema era o Brasil precisa conhecer o autismo, nós precisamos mostrar para a sociedade o que era de fato o autismo, porque não se tinha nada, nem nas mídias, nem nenhuma informação era muito rarefeita. Então, nós criamos esse grupo de pais justamente com a finalidade de trazer luz para essa causa dos autistas. Então, o que acontece? Passados 10 anos, hoje o Brasil conhece o autismo, sim, o Brasil conhece o autismo, até porque 10 anos atrás a prevalência era uma pessoa nascia com autismo a cada 110 nascimentos. Hoje, é um para cada 36 pessoas, a cada 36 nascimentos, nasce uma pessoa com autismo. Então, o Mundo Azul, ele é um grupo que não faz tratamento, ele não faz, as pessoas não têm um lugar físico, que as pessoas vão lá e fazem o tratamento dos seus filhos. O tratamento que o Mundo Azul faz é o tratamento da sociedade, tratando a sociedade para que a sociedade acolha essas pessoas com autismo, saiba quais são as especificidades dele, saiba o modo de agir deles, o modo de pensar deles, para que eles sejam de fato acolhidos, porque não adianta você dar tratamento. A questão do tratamento, depois a gente até entra, que também é uma questão bem complicada. Mas vamos supor que eles sejam tratados e não adianta nada, eles passarem anos sendo tratados e depois a sociedade não acolhê-los. os equipamentos públicos, as instituições privadas que nós frequentamos diariamente no nosso dia a dia, seja shopping center, supermercado, cinema, teatro, seja lá o que for, não esteja preparada para atender essas pessoas. Então, essa é a finalidade do Mundo Azul, é conscientizar a sociedade, é analisar e criar políticas públicas para que essas pessoas e seus familiares estejam inseridos no contexto social. Doutor Luciano, pegando esse gancho que o senhor bem falou, falou da conscientização acerca da população, dos familiares, do poder público, e aí eu queria saber de você, né, Sheila? Você é mãe da Camila, tem 22 anos a Camila, não é? Deixa eu gostar, Camila. Vamos conhecer a Camila. Olá! É a Camila, linda. Você é uma pessoa que eu já conheço. Já? Boa tarde. Boa tarde, linda. Sim, eu estou linda, adorada. Ih, tem que ir para a escola. Boa tarde, minha filha. Gente, vai com Deus. Até. Até. Tchau, Camila. Camila vai estudar, vai para a escola, é isso, Sheila? Então, pegando essa deixa do doutor Luciano, da Camila para a escola, como que foi, a gente está falando de pluralidade, né, de inclusão, de inclusão social, de informação, como que isso chegou para você, Sheila? Conta um pouco da sua experiência, mais do que pessoal, para a gente entender um pouco mais, e para a gente poder entender também que, muitas vezes, o desconhecimento só fortalece o preconceito. Então, conta um pouco para a gente da sua experiência, Sheila. Sheila, obrigada. Primeiramente, eu quero agradecer muito ao deputado Brazão por essa oportunidade, ao presidente, que eu sei o quanto ele está abrindo também essas portas, ao presidente Rodrigo, você sei lá, ao Guilherme, assessor dele, que fez com que eu chegasse a ter essa oportunidade, né. E eu acredito que a base de tudo é realmente a informação. A Camila nasceu num período que eu acho que foi muito importante, porque foi a virada da chave. Quando a Camila nasceu, eu não tinha informação nenhuma. Então, no meu preconceito, era que eu teria uma filha que ia ficar à parte da sociedade, não teria nenhuma inclusão, seria uma pessoa que eu ia deixar de lado, dando amor e carinho, mas que não ia participar de nada, porque a gente não tinha a informação. E a partir da minha ignorância, eu tive aquele luto, né, em que eu fiquei perdida, mas ao mesmo tempo tive força e começar a correr atrás. E aí foi quando eu percebi que existia, sim, oportunidade de ela estar dentro de uma sociedade, mas que precisaria eu pegar a oportunidade. Hoje, eu acho que não existe muito, mas muitos colégios não aceitaram, principalmente o particular. Todas as vezes que eu ia, tem vaga, tem vaga. Quando eu dizia a condição, né, que ela tinha de seu medo 21, ah, mãezinha, a gente não está preparado para isso. Então, muitas portas se fecharam. Eu acredito num diferencial muito grande da pai, que foi essencial para me colocar, acreditar que minha filha seria possível, eu fazer com que a sociedade enxergasse ela. Então, trabalhar a personalidade dela, a resiliência, porque ela sofre mesmo, né, o preconceito, e ela saber... Outro dia ela me perguntou, mãe, por que eu nasci com síndrome de Down? Então, ela tem consciência. Isso que é o mais importante, que eu não pensava que elas poderiam raciocinar, que elas teriam como saber o problema dela. Então, para mim, tudo isso foi um divisor que hoje eu vejo, né, através das ações do nosso deputado, dando oportunidade como essa para a gente poder falar, a gente está tendo um mundo diferente. No meu trabalho, ninguém aceitava eu ter que faltar para levar a minha filha numa consulta, num tratamento de ecoterapia, reorganização neurofuncional, na pai, isso tudo eu tive que não poder vivenciar. Eu tenho um companheiro, meu marido, é que supriu essa necessidade, mas como mãe eu tive que ficar ausente dos tratamentos, porque achavam que faltava, porque que sorte por você ter uma filha para você ficar faltando. Olha a cabeça das pessoas. Então, eu acho... Então, Sheila, pelo seu relato, vai além também do desconhecimento. Você citou, naquela minha ignorância, mas que na verdade não era ignorância, era falta de conhecimento mesmo. E aí eu queria perguntar para o senhor, deputado Brazão, qual é o papel fundamental dos parlamentares, de políticas públicas que deem esse respaldo para famílias de Sheila, de Camila e de inúmeras outras. Eu sei que o senhor também é um defensor, como o doutor Luciano falou, o senhor tem projetos de lei. E, na opinião do senhor, qual a importância do poder público? Boa tarde, primeiramente, a nossa apresentadora, Marieta. Boa tarde também a Sheila, representando aqui uma mulher, como duas, você como apresentadora, ela aqui, como mulher, mãe, vivendo o momento difícil, esse momento que ela teve, desde a época que a filha dela nasceu, e o desconhecimento, e também tanto pelo poder público, pela sociedade, que muitos tinham vergonha. E graças a um amigo também que eu conheci, que já foi deputado aqui, o Xandrinho, foi deputado estadual também, foi vereador da cidade, e através dele que eu conheci também o doutor Luciano Aragão, quero também dar os parabéns por todo o trabalho que ele faz, ele representa aqui o nosso estado, hoje a gente precisa de pessoas que estejam empenhadas nesse projeto, que muitas das vezes as pessoas usam o projeto, como ele fala, como palanque, e não podemos, ali não tem bandeira, ali não tem partido, certo? O partido ali é quem? São esses jovens que têm essa deficiência, que na verdade não é deficiência, eles são muito capazes, isso nós temos que entender, a capacidade deles é uma capacidade muito além da nossa, e nós só temos que entender como nós podemos lidar com eles, e é isso que a gente precisa, dessas informações, para que o poder público esteja mais próximo, para que possa servir, servir a eles, porque eu acho que é assim, que é a união dos poderes, através da união, não só aqui no estado, mas em Brasília, com os deputados federais, aproveitar as leis lá, que possam estar ajudando esses jovens, e preciso, preciso muito, e eu quero também agradecer aqui o Alex Neves, que é um jovem, que tem uma visão, isso que a gente precisa também desse jovem, e eu quero falar que aqui o poder, que aqui a Lerge, como o nosso presidente, Rodrigo Bacelar, está de portas abertas, que a gente possa ter mais informações, mais participação, mais deputados também, que eu quero também estar, como outros deputados, como hoje nós tivemos a frente parlamentar, com a tia Ju, e outros parlamentos, parlamentares, que também podem fazer parte, para que a gente possa impulsionar, tudo que a gente, e de bom que a gente pode fazer, com esses jovens, precisamos também, do nosso governador Cláudio Castro. O senhor deputado, tem inclusive, um projeto de lei, que fala justamente, da inclusão, das pessoas, porque não são só crianças, não são só adolescentes, são pessoas com autismo, da sessão azul, uma sessão de cinema, que seja adaptada, para essas necessidades, o senhor pode falar um pouco mais, acerca desse projeto? É, é o nosso projeto, 3078-2022, que institui a obrigatoriedade, de sessão, entendeu? De cinema adaptado, para essas crianças, que a gente precisa muito, e através do mundo azul, que eu comecei a conhecer, e saber também, que eu também, desconhecia esse fato, né? Então, a partir do momento, que a gente passa a ter conhecimento, a gente passa a ter responsabilidade, e eu, como parlamentar, e comandato, eu acho que nós temos, que fazer a nossa parte, então, nós estamos aqui junto, né? Com vocês, para que a gente possamos também, ter mais informações, que a gente possa ter outros projetos, vários outros projetos, né? Como também, o projeto do, desculpe aí, mas eu vou informar, porque política, é comunicação, é informação, Mas, deputado, esse, a TV ALEG, esse é o intuito, da gente estar aqui, trocando informações, sendo honesto, que muitas vezes, a gente é desconhecido, mas é o que eu sempre falo, e repito aqui, na TV ALEG, o canal do povo, informação, nunca é demais, então, sintam-se à vontade, o objetivo do programa, é justamente esse, é o ALEG debate. Então, aí, um projeto de ler, 6169, 2012, né? Do Xandrinho, certo? De criar também, os centros de reabilitação, entendeu? Integral. E aí, criou alguns municípios, e eu ampliei, entendeu? Que a gente precisa disso, e eu vou aproveitar que nós estamos juntos aqui, né? Eu acredito que hoje a TV ALEG está em 42 municípios, né? É o crescimento através da união, através da informação, através da administração, da nova gestão do TV ALEG, né? Já estão 4 anos, e se Deus quiser, vai mais 4, mais 4, que vocês estão sendo muito competentes no que faz. Isso que a gente precisa de pessoas gestores e competentes. E hoje a TV ALEG, com a nova direção, eu estou ampliando muito isso. Antes eram poucas cidades que tinham informação, hoje são 42. E vamos chegar, se Deus quiser, aos 92 municípios, que a gente precisa dessa informação direta, que a gente possa conhecer também os problemas de cada município, né? e que eles possam também, através da Câmara Municipal, também interligar a ALEG. Aí eu queria falar sobre esse aumento, Que hoje nós estamos, eu ampliei o meu projeto de lei 4219, né? O objetivo é ampliar a assistência, a população, naqueles que mais precisam. Seria um como? Seria a Baixada Fluminense, a região norte fluminense também, a região norte oeste fluminense, a região norte fluminense, a região dos lagos, região serrana, a região centro-sul fluminense, e a região médio paraíba, e a região da Costa Verde. Eu também não quero um preamante, se deixar o político falar, ele não para de falar. Deixa eu ver aqui, para que eu possa ter mais informações, através dessas personagens que estão com a gente, né, Maria? E que a nossa porta do gabinete está sempre aberta para eles, certo? Essa troca é muito importante. Então, o doutor Luciano falou do grupo Mundo Azul, da importância da conscientização. Logo veio a Sheila, através da sua experiência pessoal. E Sheila, você tocou num ponto que para mim é muito... Foi um divisor de águas na sua fala. Era como se você não acreditasse, por desconhecimento, talvez, que a sua filha pudesse ter uma vida independente, né? Se ela pudesse permear em todas as esferas sociais. E aí, Alex, é isso que eu gostaria de saber de você. Dancing Down. Então, a gente está falando de esporte, de entretenimento, de dança. Qual o seu papel? E conta um pouquinho desse projeto para a gente, tão interessante. Vamos lá. Gente, é um prazer estar aqui com todos, né? Marieta, Luciano, Sheila, deputado Frazão. Agradecer a Lerge aqui para a gente estar trocando mais informações e aprendendo uns, né? Cada um, uns com os outros. E vocês também disponibilizando a gente falar mais do Dancing Down. Então, o Dancing Down existe há 10 anos. O projeto inicial começou com 3 ou 4 alunos. E hoje nós somos 30. Mas a gente quer crescer, entendeu? E a dança como ferramenta nesse processo aí de inclusão, né? Eu percebi o bem que ela me fazia, que me faz. e eu quero sempre compartilhar esse bem, essa arte, com os outros. E aí, eles foram vindo, fazendo aula comigo particular, os alunos, né? Há 10 anos atrás. E aí, daqui a pouco, eu senti a necessidade, as mães me pedindo, de eu montar um grupo. E aí, eu costumo dizer assim, que eles me escolheram, né? Eu sou professor de dança, formado pela Escola de Dança Jaime Arocha. Estudei dança de salão. Então, não tinha nenhuma, assim, vamos dizer, pretensão de ter um grupo de dança inclusiva, né? E a vida foi me levante. Alex, então não foi você que tinha esse objetivo e chegou no projeto. Ele chegou em você. Eu costumo dizer, como eu estou falando para você, eu costumo dizer que eles me escolheram, entendeu? E assim, deu muito certo, né? Como a Sheila falou, o deputado falou, essa questão da falta de conhecimento. E eu fui vendo que eles adoravam dançar, só precisavam ter mais estímulo. E mais... A gente, como todos nós, né? Temos que ensaiar, temos que se dedicar à aula para aprender a técnica ali da dança. Então, a gente juntou o útil ao agradável, o que eles adoravam. E eu ali, né? Todo dia, pegando no pé de cada um para poder fazer bonito nos ensaios. E juntou. Aí vem a inclusão, eles têm mais amigos, eles podem socializar mais. A dança, nesse aspecto, eu sou suspeito para falar, né? Mas ela é maravilhosa, né? Então, fez um diferencial na minha vida e acredito que está fazendo um diferencial na vida deles também. Alex, então, a gente já percebeu, você que está nos assistindo, que tem muita... São muitos desafios, muitas informações que nós temos que trocar. Então, a gente volta já, já. O alerte do debate vai para um rápido intervalo. Mas eu sei que você não vai sair daí. A gente volta já. A gente volta já.